Na Lua Nova, elas dançam um forrozinho, grudadinho, danadinho. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Precisamos falar sobre a Lua Nova. Mas antes, se você não se inscreveu ainda nesse canal, aproveita, aperta aqui o sininho, se inscreve, comenta, curte e enlouquece, porque aqui tem muito vídeo, muito, muito conteúdo especial pra você. A Lua Nova é talvez uma das Luas mais queridas que existem. Por quê? A Lua Nova tem a ver com início de ciclo. É uma Lua onde nós temos um empurrãozinho do universo pra que a gente possa realizar aquilo que a gente deseja. Então vamos lá. Imagine um momento propício pra você fazer um projeto, tirar o projeto do papel e fazer acontecer. Ou dar o primeiro passo rumo a alguma coisa que você queira. Imagina que é um momento que você pode começar, iniciar. Se é Lua Nova, é algo novo que vem por aí. Ah, agora eu entendi! Astronomicamente, astrologicamente falando, a Lua Nova ocorre porque Sol e Lua ficam juntinhos. Como assim? Como assim juntinhos? E pode? Pode porque existe um bailado entre o Sol e a Lua. A Lua e o Sol dançam uma valsa, mas na Lua Nova elas dançam... eles dançam... ou elas ou eles. Dançam um forrozinho, grudadinho, danadinho. Um forrozinho que indica que rola uma conjunção entre o Sol e a Lua. O Sol e a Lua dançam juntinhos se unem no mesmo grau de um signo. Ou seja, está decretado, está estabelecido, instaurada a Lua Nova. E também a gente chama de lunação. Lunação é o caminho que a Lua percorre depois que acontece a conjunção. Então, Lua Nova é um momento mágico. Porque é o início da caminhada, da jornada da Lua rumo aos 12 signos. Lua Nova é um momento mesmo de alegria. É um momento de energia. A força magnética que faz aquele baracubaco entre Sol, Lua e o planeta Terra está fortíssima. Forte, forte pra caramba. Portanto, a gente pode cocriar. O que seria cocriar? Cocriar é você materializar. Você pedir algo para o universo e o universo te dá. Simples assim. Então você vai materializar algo. Como num passe de mágica, uou! Mas calma aí. A Lua Nova você vai projetar para algo acontecer. Não necessariamente já vai acontecer na Lua Nova. Não! Tem as burocracias energéticas também. Muitas vezes a gente pede na Lua Nova e a gente tem alguma resposta no decorrer. Lá na Lua Cheia ou então demora um pouquinho mais. Mas só pra você entender. Quando você pede na Lua Nova, você tem um empurrãozinho maior do universo. Ok? A energia da fase anterior, que era a Lua Minguante, aquele momento de introspecção, aquele momento pra dentro, foi embora. Agora é o momento pra fora. Ou seja, você deve trabalhar a tua confiança, confiar em si, né? O seu amor próprio, se amar, entrar em contato com os seus dons, com a tua missão de alma, aquela coisa toda, porque você todo preparadinho, preparadinha, fica muito mais fácil você trabalhar energeticamente na Lua Nova. Você não deve deixar jorrar pensamentos no ex. Você não deve deixar transparecer, aparecer, flutuar sobre a sua mente coisas que não tem nada a ver. Porque é o seguinte, ó, tudo que você pensa tende a existir. Em algum plano, em alguma situação, tende a existir. Então, detalhe. Sabe imã de geladeira? Você pega o imã, né? Você coloca lá na geladeira, só leveia. Ela fica grudadinha. É mais ou menos isso. Tudo aquilo que você estiver pensando, vai grudar em você. Claro, a gente não deve pensar coisas negativas nunca. Mas às vezes vem, vai, aquela coisa toda. Mas durante a Lua Nova, de forma alguma. Então, assim, cuida com carinho do seu pensamento, porque tudo aquilo que você projeta, tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você sonha, que você anseia, na Lua Nova é potencializado. Então, está entendido que durante a Lua Nova, você vai ficar de boa só pensando coisas positivas, não é? A Lua Nova, ela sempre vai ocorrer em algum signo, é óbvio, né? Vamos supor, Lua Nova em Ares. Lua Nova em Touro. Lua Nova em Gênesis. Ou seja, ele vai acontecer em todos os signos do Zodíaco. Como é que a gente entende isso? A gente deve entender que a gente deve beber da fonte de algo novo. Por exemplo, não importa o teu signo, não importa nada disso. Mas, por exemplo, Lua Nova em Touro. Touro tem relação com dinheiro. Então, você pode, na Lua Nova, não importa o seu signo, fazer algo relacionado a finanças, algo novo na sua vida. Por quê? Lua Nova em Touro. Eu sou rica! Eu sou rica! Lua Nova em Libra. Libra tem relação com os relacionamentos, tem relação com o casamento, tem relação com o outro. Ou seja, você pode fazer algo novo em relação ao outro, ou a relacionamentos, ou a parcerias profissionais, etc. Nessa época. Ou seja, a gente sempre pode beber da fonte. E isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Então, assim, quando é em Áries, em Leão ou em Sagitário, você, não importa o seu signo, pode avançar, fazer algo onde você precise se movimentar. Vou pra cá! Vou pra lá! Vou pra cá! Se, por exemplo, é no signo de Terra, como eu falei, Lua Nova em Touro, Lua Nova em Capricórnio, Virgem, significa que você precisa estruturar algo, realizar uma nova ação que busque estruturar algo na tua vida. Se a Lua Nova, por exemplo, acontece em signos de Ar, Gêmeos, Libra, Aquário, significa que você deve realizar alguma ação em contato com outra pessoa, buscando um relacionamento, uma conversa, uma troca de ideias, trocar conhecimentos e, muitas vezes, alguma ação intelectual nova, algum curso novo, alguma leitura nova, algo novo nesse sentido. Mas, porventura, a Lua Nova acontece, por exemplo, em signos de água, peixes, câncer, escorpião, significa que ações novas que vão equilibrar o seu lado emocional, sensível e ou espiritual devem ser tomadas. Por exemplo, você sabe que se você for naquele lugar, for naquela pessoa ou for resolver aquele problema ou agir de tal forma, você vai se sentir emocionalmente mais leve, emocionalmente mais equilibrado. Qual é a diferença? Antes, você não precisava tomar decisões, em outras luas que eu digo, agir para realizar. Agora, na Lua Nova, você deve agir para. Então, é movimento. Lua Nova é sinônimo também de movimentação, de força magnética fortíssima, potencializada. Então, sempre entre na Lua Nova pronto para cocriar aquilo que você deseja. Detalhe, quando você pensa em algo que você deseja e você sente algo, você estará validando o seu processo de cocriação na Lua Nova. Ou seja, pensei, projetei, joguei para o universo, quero tal coisa. E eu senti algo na altura aqui do meu coração. Senti algo aqui, ó. Ai, ai, tô sentindo tudo, 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 algo boa. É isso mesmo que eu quero. Você validou. Pensa com carinho o que você quer conseguir e o que você sente quando você pensa isso que você quer conseguir. Pronto. Aí, você vai exercitando, vai exercitando, que a Lua Nova é muito mágica. Como eu falei, precisamos aproveitar a Lua Nova. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Vai aqui, se inscreve no canal, comenta, curte. Eu quero você mergulhando em todos esses vídeos que vão vir, hein? Um beijo. Até loguinho. Tchau, tchau.